Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora e todos que nos acompanham aqui e pelas mídias, muito boa tarde. Hoje é dia de festa, hoje é dia de São João, 24 de junho é o dia do Batista, o primo de Jesus. Dia de fogueira, lembrando a fogueira que Isabel acendeu para avisar Maria que seu nenê ou João estava nascendo. Minha avó é dia de São João, minha avó já falecida, mas que durante toda a sua vida nós comemoramos muito dia de São João. Então hoje é dia de festa para todos nós, da nossa família e de todos aqueles que vêm sentido em comemorar o São João, o São João Batista. E é pensando em São João que venho aqui dizer o seguinte, senhores vereadores, vereadora, depois dos pronunciamentos dos colegas aqui na tribuna, a gente se questiona e a gente se questiona o tempo todo, né? De onde vem a nossa coragem? Vem da nossa fé. Não vem de outra coisa, é só da nossa fé. Porque nós estamos aqui em Bauru, lidando com família que contrata hacker, lidando com gente que vamos enfrentar nessa disputa eleitoral que talvez nós nunca temos enfrentado. Nós não sabemos o que exatamente vamos encarar nos próximos meses, porque o que nós encaramos nesses últimos três anos e meio não foram fáceis. Eu tenho em casa uma pilha de ações que tive que mover e que tive que me defender. Na Polícia Civil, na Polícia Federal, no Ministério Público, na Comissão de Ética, na Comissão de Fiscalização, na Comissão Especial de Inquérito, na Comissão Processante, na OAB, na Comissão de Ética da OAB. É com esse tipo de gente que nós estamos lidando. E hoje eu venho aqui parabenizar alguns jornalistas. Foi citado aqui o jornalista André Freolin, e aqui eu quero me solidarizar com o André, e quero me solidarizar com o jornalista Nelson Itaberá. E peço para que a TV Câmara coloque o primeiro vídeo da entrevista do Nelson Itaberá no programa Cidade 360 da FM 96 de hoje de manhã. e parabenizar o programa pela coragem do que fez hoje. Então, eu parabenizo o Nelson e parabenizo a 96 FM, o Caféu em especial, pelo que fizeram hoje. Porque as pessoas não estão entendendo muito bem essa história de hacker. Não estão entendendo. Aqui não tem tonto, aqui nessa casa não tem tonto. Mas, fica todo mundo quietinho, pisando em ovos para falar, porque é segredo de justiça, isso, aquilo. Eu estive na comissão temporária do hacker. Falei muito? Não. Nós não sabemos até onde a gente pode ir. Nós somos interpelados judicialmente. A mãe da prefeita já me interpelou judicialmente, porque eu falei alguma coisa lá no 360 que ela não gostou da família. A família exemplar, né? Vamos pôr aí a família exemplar. Vamos falar do cunhado da prefeita, né? Vamos falar do cunhado da prefeita. TV Câmara, por favor, coloca aí o primeiro trechinho. O caso do Valmir Vittorelli, que é cunhado da prefeita Sueli. Nós podemos afirmar que ele contratou? Porque se a gente fica naquela dúvida, está em investigação e tudo mais. Ele admitiu isso? Ele fez uma nota dizendo que ele participou efetivamente? Na nota ele mente. Ele mente. Em 2023, o ano passado. Porém, as circunstâncias do fato, sobretudo documentos que ancoraram a confissão do hacker, fizeram com que o depoimento que ele deu depois na seccional de Bauru, por um outro caso, mentiroso, fosse levado a uma confissão junto ao depoimento dele na corregidoria. O que o Valmir, cunhado da prefeita, não conseguiu escapar? De que ele fez dois pagamentos. Essa é uma afirmação dele, porque não teve como ele escapar dessa informação. Portanto, é uma prova material e também testemunhal dele próprio, confirmando a confissão do hacker, o Patrick César de Silva Brito, que está lá em Belgrado, na Sérvia, de que em agosto de 2021 e o final do ano, ali por volta de outubro de 2021, com dois documentos emitidos através da agência de câmbio Confidência de Arassatuba, essas duas datas confirmadas para remessa de dinheiro para o hacker, que ele tinha confessado para receber pelo pagamento dos serviços, segundo o hacker, para invadir e fazer toda essa lambança de devasta na minha conta, no depoimento à corregidoria, o Valmir, cunhado da prefeita, afirma que efetuou os pagamentos. Ele tenta minimizar a função do serviço, mas ele confirma que fez os pagamentos. Um outro detalhe de prova material é que também está provado no inquérito que durante as conversações ele utilizou o telefone do PSC, que era o partido dele aqui. Só para lembrar, Valmir é tesoureiro hoje do PSD, partido presidido pela prefeita Suelen Rossin, e era o tesoureiro do PSC à época dos fatos. que é um antigo partido dela, inclusive. Valmir, cunhado da prefeita, pagou duas vezes do hacker. Alguém tem dúvida? Pagou para quê? Para vasculhar a vida do Nelson Gonçalves, para derrubar a rede social da Estela, e para vasculhar a vida de cada um de nós aqui dentro. Só não deu tempo. Só não deu tempo de chegar em todos nós. TV Câmara, outro trechinho, por favor. E, no caso específico, pelo que você apurou, pelo que está, nós já trouxemos também notícias, esse núcleo, no caso aí o cunhado, estaria incomodado com algumas investigações suas, tentando fazer uma ligação sua com a Estela Almagro? É um pouco nessa linha? A alegação inicial dele, ele também muda essa versão, o Valmir, era de que, em 2021, a época dos fatos, primeiro ano da gestão da prefeita, que é, enfim, cunhada dele, ele e cunhado dela, haviam aquelas investigações, e também comissão especial de inquérito, onde a Estela era a relatora, dos contratos relacionados à fundação de saúde, a FERB, aqui no município. E que isso estaria incomodando o governo, segundo as informações apresentadas pelo hacker, e esta teria sido a motivação para a contratação de devassa pelo Valmir, na minha conta. E aí geraria uma chantagem, se encontrasse alguma coisa. A ideia que o hacker fala, inevitavelmente é a palavra dele, é de que era para encontrar algo, eles usam a expressão que desabonasse, entrar lá, ver se tinha alguma coisa de podre mesmo, olhar registros policiais, se tinha multa de trânsito, se eu emitia algum cheque sem fundo na vida, qualquer coisa que o valha, para utilizar de forma maldosa depois. Ou aquele negócio, joga no ventilador para ver o que sobra de credibilidade, caso encontrasse alguma coisa. Isso é o que hacker faz. Quem contrata hacker está atrás disso. É disso. Está certo? O cunhado da prefeita contratou o hacker, fez dois pagamentos para vasculhar a vida do jornalista Nelson Gonçalves, que estava incomodando a prefeita. Alguma dúvida? Derrubou a página da vereadora Estela? Talvez não quisesse que ela divulgasse, porque ela estava divulgando. Nós estávamos investigando. A vereadora Estela estava fazendo uma investigação dificílima. Nascei que 30% dos documentos solicitados não foram apresentados. Por favor, TV Câmara, mais um trechinho. E outra, ele fala, o Valmir, que ele pagou R$ 1.400. É razoável o questionamento da CEI, do Cegala, do Borgo, de que, segundo informações, o Valmir não estava trabalhando na época. Então, de onde veio o dinheiro? Eu vou no inquérito, ainda que seja funcional, e tem um outro inquérito, que é chamado inquérito 42, esse andando lá na Corregedoria Normal de Aracatuba, onde vocês estão apurando um caso, tanto de envolvimento de policial, com acusações de um hacker criminoso, com relações promíscuas com integrantes da polícia. E eu não fico curioso de ver a conta corrente que foi utilizada. Veja, foi o celular do PSC, de novo, a questão partidária aqui. É o tesoureiro do partido que analisou. Então, tem implicações que vão além da questão funcional no meio do assunto. E eles mandam arquivar isso tudo. Um submete ao programa que consegue detectar conversas apagadas, e o do outro, como se tivesse boa fé, dois anos depois, diz, não, não é comigo, é o outro colega que fez isso, nada. Só para concluir, presidente, mais uns 20 segundinhos. Posso usar? Por favor, TV Câmara. Existe, em algum momento, algum tipo de ligação, ou partidária, ou de alguma coisa dessas conexões familiares? Olha, o que eu me faço de raciocínio, de pergunta, são aquelas do jornalista de campo. Por qual razão um cunhado vai acordar num belo dia de 2021 de manhã e não acionar o seu cunhado, meio irmão, que é policial, para procurar um hacker criminoso? Por qual razão ele vai mentir e depois tem que confessar, me refiro ao Valmir Vitorelli, de que ele só foi verificar lá algumas coisas da vida do outro, aí ele paga um valor disso, ele tem dinheiro, porque ficar pagando dois boletos com emissão de dólar só para verificar coisas comuns da vida, que esta é a versão dele atual, estando tesoureiro do PSC, usando o celular do partido, isso é prova documental, portanto, tem uma implicação ali de que a Prefeita precisa responder. Ela está se esquivando, desde então, na figura da chefe do Executivo. E aqui, como vítima e como jornalista, eu falo, Suelen Rosin, nós não estamos, neste momento, ainda, perguntando para você o que você fez em relação à função do cargo, até porque este inquérito, um deles, um deles, ainda está em andamento, porque tem um inquérito 42. E se eles tomarem o bom senso de submeter os celulares, inclusive do Valmir e do Patrick, que até hoje não foram periciados, o que é outro absurdo deste inquérito, você pode lá ter conversas e diálogos paralelos que possam implicar. O hacker tem dito isso. E aí eu vou para o núcleo familiar. Eu uso o telefone do partido. Eu sou tesoureiro do antigo partido do PSC e continuo sendo tesoureiro do PSC. Então, presidente do PSD de Bauru, candidata à reeleição, Suelen da Silva Rossin. Por que você mantém, como seu tesoureiro, nessa lambança toda, o seu cunhado? Responde, prefeita. Obrigada, presidente.